Pare e preste atenção, manutenção do seu carro, serviços de mecânica em geral, aqui na Original Pneus tem pra você segurado e também não segurado da Porto Seguro, não é Claudio? É isso mesmo Alex! Vem correndo aproveitar e tem mais promoções pra você conferir a troca de óleo! É R$19,90 o litro! Aproveita também pra trocar os pneus, que a promoção tá muito bacana, pra começar o 13... R$169,90! O 14... R$198,90! Aro 15... R$239,90! E o 16... R$269,90! Original Pneus aqui ó, nos Campos Elíseos, na Avenida Saudade... 742... E o telefone... 3325-1476... Original Pneus... Qualidade e confiança... Pra você! Vem!